Durante reunião em Brasília com reitores das universidades e dos institutos federais, o governo anunciou investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento para a Educação. Serão 5 bilhões e 500 milhões de reais em obras de consolidação e expansão dos campi e hospitais universitários. 3 bilhões e 170 milhões de reais serão destinados a 69 universidades para obras como novas salas de aula, laboratórios, auditórios, bibliotecas, refeitórios e centros de convivência. Ao todo, são 338 obras. 600 milhões de reais serão investidos na construção de 10 novos campi nas cinco regiões do país. Os locais foram escolhidos com o objetivo de ampliar a oferta onde hoje existem poucas oportunidades de estudo. Serão 28 mil novas vagas para estudantes de graduação. Quase 2 bilhões de reais irão para os hospitais universitários. 31 deles vão passar por obras de revitalização e ainda haverá a construção de mais 8 unidades para ensino e atendimento à população. Os novos hospitais serão feitos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Acre, Roraima, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Houve um compromisso nosso de recompor o corte que foi realizado na aprovação do orçamento no final do ano passado, em 2023. Então nós já fizemos essa recomposição para as universidades e institutos, que foram da hora de 347 milhões de reais já esse ano, para recompor os cortes realizados no ano passado, sendo 242 milhões para as universidades e 105 milhões para os institutos federais. E o presidente anuncia agora uma complementação para o custeio de mais 400 milhões de reais, para o custeio, tanto das universidades como dos institutos federais, sendo 279,2 para as universidades e 120,7 para os institutos federais. E aí, totalizando no orçamento de 2024, 6,38 bilhões só para custeio para as universidades e 2,72 bilhões para os institutos federais. Portanto, um esforço e um compromisso desse governo com essa ampliação. O Ministério da Educação também anunciou a ampliação do programa Bolsa Permanência em 5.600 novas vagas. Com isso, todos os estudantes indígenas e quilombolas de universidades e institutos federais passarão a ser atendidos pelo programa. Cada um deles deve receber uma bolsa de 1.400 reais. O aporte para essa expansão é de 35 milhões de reais. A gente precisa de ter mais universidades, ter mais alunos estudando, ter mais institutos federais. E por isso, ele tem que ser feito com uma certa rapidez. E esse é o apelo que eu faço para vocês. É que a gente coloque esse dinheiro para gerar emprego, gerar sala de aula, gerar laboratório, salão para reunião. Mas que o dinheiro esteja aplicado rapidamente. Para que a gente possa fazer mais um pacote de mais 10, depois mais um pacote de mais 10. Se não acabar esse, não tem novo pacote. Até acabar esse. Então, está na mão de vocês a bola.